amém gostou aí da participação um beijo ao senhor vou dar um beijo em Alcione já estou preparando aqui os lives em nome de Jesus tudo na paz como é que vai vovó Eugênia tudo na paz pastor, tudo bem, graças a Deus amém, amém você tem algum texto da bíblia para falar para nós? sim, pastor, eu tenho manda a brasa aí em Deuteronômio 28 Deuteronômio 28 sim pode ler pode ler? pode diz assim a palavra de Deus e será que se ouvires a voz do senhor teu Deus teu cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje o senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra e todas estas bênçãos e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do senhor teu Deus bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas das tuas ovelhas bendito o teu cesto e a tua amassadeira bendito serás ao entrares e bendito serás ao sair o senhor entregará os teus os teus inimigos que se levantarem contra ti feridos diante de ti por um caminho sairão contra ti mas por sete caminhos fugirão diante de ti o senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão e te abençoará na terra que te der o senhor teu Deus o senhor te confirmará para ti por povo santo como te tem jurado quando guardar os mandamentos do senhor teu Deus e andares nos seus caminhos e todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do senhor e terão temor de ti e o senhor te fará a bondade de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra sobre a terra que o senhor jurou aos teus pais te dar o senhor que abrirá o seu bom tesouro o seu para dar chuva a tua terra no seu tempo e para abençoar toda obra das tuas mãos que emprestarás a muitas gentes porém tu não tomarás emprestado e o senhor te porá por cabeça e não por cauda e só estarás em cima e não debaixo quando obedeces aos mandamentos do senhor teu Deus que hoje te ordeno para os guardar e fazer e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno nem para a direita nem para a esquerda para andares após outros deuses para os servir até aqui a palavra de Deus olha que que palavra maravilhosa quero mandar um alô todo especial para a Iracimari a Iracimari ligou aí Holanda é Cassilda ligou ao mesmo tempo então se chocaram as duas ligações mas um grande abraço para você Iracimari olha Cassilda Cassilda Alfândega esse texto aí todo cristão devia ler ele no mínimo uma vez por mês que está contido nesse texto é a promessa de Deus sobre o cristão eu acredito na prosperidade Cassilda eu acredito que Deus não é mesquinho e vai negar o pão aos seus filhos eu acredito que a abundância de Deus está em tudo que ele fez inclusive o próprio homem e aqui fala um princípio muito importante Cassilda Alfândega que é o princípio da prosperidade se nós fizermos conforme Deus ordena nós seremos prósperos seremos prósperos eu gostaria Cassilda da gente ler novamente do começo nós podemos começar do começo Cassilda sim pastor vamos então vamos começar do começo vamos lá bichinha olha vamos lá e será que se ouvires a voz do senhor teu Deus é ou seja você guardar todos os teus mandamentos e eu te ordeno é diz assim se ouvires a voz do senhor teu Deus que tenham a voz do senhor teu Deus tendo cuidado olha cuidado de guardar todos os mandamentos que eu hoje te ordeno aí diz a promessa agora ela vem a promessa se você guardar a palavra se você viver a palavra então a prosperidade é um resultado olha bem o senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra vamos usar por exemplo Israel Israel é um lugar menor que a Paraíba e ela é exaltada perante as nações mesmo o inimigo tenta destruir Israel mas não consegue e você fica imaginando como é que um pedaço de chão tão pequeno onde a metade desse pedaço de chão é deserto tem tanta autoridade na terra sabe porque é uma terra abençoada porque é uma nação abençoada aí e a promessa de Deus olha o senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra hoje os Estados Unidos todas as nações da terra é e outras nações são aliadas do de Israel muita gente tenta destruir Israel Israel é o tamanho de um ovo né um pedaço de chão seco mas ela é forte ela tem ela tem exército ela tem bomba atômica ela ela faz guerra ela abre guerra então tá aí a promessa de Deus Deus te exaltará sobre todas todas as nações da terra você e eu Cacilda podemos pegar essa palavra pra nós também olha bem amém vamos pro 2 vamos pro versículo 2 e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do senhor teu Deus aí tem dois pontos né Cacilda esses dois pontos aí é pra que é para numerar pra qualificar qual é as bênçãos então e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvir a voz do senhor teu Deus aí vem dois pontos ou seja aí vem as bênçãos que se você ouvir se você obedecer as bênçãos a seguir as bênçãos a seguir então lá vai lá vai lascado lascado serás o teu ventre não tá errado não bendito será tua cidade olha só endividado serás na terra tá assim não 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 pastor bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo olha que promessa cacilda bendito olha lá vem dois pontos bendito será na cidade bendito serás no campo tem gente que se morar na cidade ele sobe que se ele morar no campo ele sobe porque ele é bendito ele planta e colhe onde estiver será bendito onde estiver onde estiver aí lá vem cacilda alfândega bendito o fruto do teu ventre quem é o fruto do ventre o filho o filho ou seja a mulher vai ser vai ter filhos abençoados a mulher vai ter filhos saudáveis bendito será o fruto do teu ventre o fruto da tua terra o fruto da tua terra e o fruto dos animais e os frutos dos animais a cria das tuas vacas a criação das vacas dos privados das tuas ovelhas olha eu estou todo arrepiado e isso é prosperidade amém pastor amém isso é prosperidade começa no ventre da mulher a mulher a sua mulher vai ser abençoada os seus filhos vão ser abençoados bendito será o fruto do teu ventre o fruto da tua terra o fruto dos animais as crias da tua vaca e das tuas ovelhas até a vaca Cacilda é abençoada bendito o cesto e a sua maçadeira até o cesto é bendito né amém bendito serás ao entrardes e bendito será ao sairdes ao sairdes olha Cacilda é aqui na minha cidade chama-se Campina Grande e essa cidade ela cresceu de repente a cidade de Campina Grande ela era menor do que a cidade de areia a cidade de as cidades que deram origem a ela mas as pessoas às vezes não param para saber porque Campina Grande cresceu tão rápido porque tem cidades que não cresceram a gente vai lá e está do mesmo jeito né sim o Conde e outras cidades como é o nome daquela cidade em cima da serra lá da pedra de Santo Antônio né é a cidade de não bem a cidade que deu origem a Campina Grande várias cidades que deram origem a Campina Grande continua do mesmo jeito e por que Campina Grande cresceu de repente quando a gente vai para a história a gente vê um bando de judeus indo para Campina Grande e eles colocaram um comércio aqui comércio de algodão então o algodão saia de Campina Grande para Liverpool aí nos Estados Unidos Estados Unidos sim e esse algodão chamado ouro branco impulsionou a cidade e a cidade ficou podre de rica de rica Campina Grande cresceu fortaleceu e dominou a Paraíba a política até a política há quantos anos foi isso foi isso foi no ano de 1940 1950 começou com 35 né 30 35 40 50 a população judaica veio para cá e tome filhos e tome indústria e a coisa começou a acontecer aconteceu Campina Grande ganhou a ferrovia outras cidades que eram mais antigas que tinham mais políticos não ganhou Campina Grande ganhou e aí Campina Grande foi invadida por grupos judaicos uma empresa chamada Sambra Sambra do Brasil que hoje está lá no Paraná a Sambra ela cresceu muito aqui na na minha região e a cidade de Campina Grande cresceu de um jeito que passou todas as outras cidades hoje somos uma cidade com 400 quase 500 mil habitantes mas o que aconteceu os judeus deram um boom na cidade tão grande é que a cidade era conhecida como a capital do trabalho mas depois depois que os judeus foram embora aí a cidade começou a entrar em decadência né e a cidade foi parando como ela já estava muito grande ela continuou crescendo mas não naquela velocidade se ela crescesse naquela velocidade não daquela maneira sim pra você ter ideia Campina Grande era tão grande e crescia tão rápido que se brigava dizia que a capital era pra ser Campina Grande e não João Pessoa que a capital da Paraíba era pra ser Campina Grande e não a capital João Pessoa que é hoje se brigavam muito pessoas campinenses que moravam em Campina Grande brigavam muito com os pessoenses e João Pessoa realmente vinha capenga vinha caminhando com as pernas tremendo e Campina Grande numa velocidade como dizia aquele cara numa velocidade e aí quando os judeus foram embora aí foi embora a samba foi embora o algodão foi embora a riqueza e aí Campina Grande entrou numa decadência que até hoje a gente caminha com as pernas meia bamba mas caminha e uma ou duas indústrias mantém Campina Grande mas é aquele crescimento que a gente tinha de indústria de pessoas comendo de dinheiro rodando na cidade não tem mais veja só Cassio da Fanda que eu estou te contando uma coisa que eu vivi que meu pai viveu aí quando meu pai viu isso aí meu pai disse não eu vou pro Rio de Janeiro aqui não dá mais pra mim não então meu pai foi pro Rio de Janeiro e foi onde eu nasci foi no Rio de Janeiro né como retirante nordestino mas aí é o seguinte um grupo de judeus fez isso numa cidade né isso também aconteceu com os Estados Unidos da América os Estados Unidos não era esse país rico que nós conhecemos não os Estados Unidos em 1920 as mulheres vendiam os corpos pra almoçar e jantar a queda da bolsa de Nova York em 1920 foi foi terrível e os americanos passaram fome mas quando os judeus fugindo da Alemanha vindo da Rússia vindo da Alemanha é entraram nos Estados Unidos e começaram a imigrar para os Estados Unidos de repente a riqueza começou naquele país e a riqueza e a tecnologia começou a crescer muito bem isso é história isso é história quem não quis acreditar não acredita mas é história oi? agora eu estou a ficar arrepiada quer dizer onde entram judeus trazem riqueza trazem riqueza e tem outros povos que não quero citar o nome aonde eles entram entra briga guerra destruição e é onde entram os judeus bem eu as vezes critico os judeus sim que todo mundo tem suas falhas minha avó era judia minha avó se chamava Inácia Lucinda de Oliveira dos crentes serefadim aliás dos crentes dos judeus então nós temos uma presença judia muito grande em Campina Grande e até agora há pouco Campina Grande foi dominada Campina Grande dominava o estado da Paraíba os políticos paraibano campinense dominavam tudo e a força da cidade era muito grande agora entramos em uma forma de decadência financeira a cidade anda com as pernas tremendo e a capital João Pessoa explodiu de grande e não tem que segure mais pois bem falei de Campina a cidade da minha realidade falei também dos Estados Unidos porque é o seguinte quando a Alemanha recebeu judeus a Alemanha ela cresceu muito e desenvolveu tecnologias muito grandes e a Rússia também quando a Rússia recebeu judeus então a Rússia cresceu bastante inclusive eles dominaram a Rússia uma parte dos judeus dominaram a Rússia durante muito tempo pois bem quando os Estados Unidos começaram a receber judeus europeus vindo da diáspora das guerras e eles fugindo traziam ouro traziam a sua ciência traziam a sua bênção então os Estados Unidos em menos de 6 anos explodiu e dominou o mundo os Estados Unidos dominou o mundo aí veio a Ford veio as fábricas de carro veio as fábricas veio o sonho americano abriram rios onde não tinha rios lá eles abriram um rio enorme que nós passamos aqui 30 anos 40 para fazer eles fizeram dentro de 5 anos na dinamite e no picarete então chegou a prosperidade nos Estados Unidos multado numa jumenta judia ou seja os judeus trouxeram a riqueza para o povo dos Estados Unidos hoje os Estados Unidos pastor isso é tudo pela promessa isso é tudo pela promessa porque Deus é o seguinte quando Deus deu uma promessa Ele não volta atrás Ele diz se você fizer isso se você fizer isso eu faço aquilo aí o cara faz e diz eita Deus nem ligou Deus não fica devendo a homem nenhum Cacilda Deus não fica devendo se você fizer qualquer coisa para Deus você antes de ir embora você vai receber e vai receber com juros e correção porque Deus não vai ficar devendo a ninguém não vai ficar devendo a Joíus não vai ficar devendo a Cacilda então quando Deus deu a promessa ao povo de Israel Ele diz onde você estiver vai ser abençoado será bendito na cidade será bendito no campo será bendito o fruto do teu campo será bendito a tua terra será bendito o teu animal tuas vacas tuas ovelhas teu jumento teus animais olha Cacilda me arrepeio todinho olha se você estudar a história dos Estados Unidos se você estudar a história dos Estados Unidos é se você estudar a história dos Estados Unidos os Estados Unidos não era essa coisa toda não eu cheguei a estudar e vi lá o tanto de rapariga que tinha no meio da rua se prostituindo para ver se ganhava o almoço pessoas passavam fome no meio de Nova York mas quando chegou a força judia parece que chegou uma coisa espiritual e os Estados Unidos se aprumou e dominou o mundo hoje quem domina o mundo é os Estados Unidos um dia pode ser outra nação mas hoje quem manda quem manda é o tio Sam e aí os Estados Unidos cresceram as firmas cresceram fábrica de carro fábrica daquilo fábrica daquilo outro pá pá pei 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 a coisa foi um atrás do outro e os Estados Unidos passou a Inglaterra porque a Inglaterra é a mãe dos Estados Unidos o Estados Unidos passou a Inglaterra em termos de finança de poder financeiro e se tornou a grande potência porque a Inglaterra podia ser a grande potência a Inglaterra é mais antiga do que os Estados Unidos a Inglaterra era mais organizada do que os Estados Unidos a Inglaterra foi o país colonizador dos Estados Unidos mas não quem mudou foi porque os judeus trouxeram o seu dinheiro trouxeram as suas empresas trouxeram as suas fábricas cheio de pactos de bênção eles foram fazendo 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 e a coisa foi mudando quem viu os Estados Unidos e vê hoje diz puxa esses cabos ou estavam com Deus ou com Satanás mas tinha que estar com alguém mas eles estavam com Deus muito poderosos estavam com Deus muito poderoso agora por que Deus veio atrás do povo Deus disse eu vou abençoar teu povo então o povo de Deus foi para a Baixa da Égua então a Baixa da Égua cresceu então o povo de Deus foi para o vento fez a curva o vento fez a curva cresceu podia ser os Estados Unidos se os judeus estivessem vindo para o Brasil como foi para os Estados Unidos o Brasil seria uma potência eu não estou querendo exaltar o povo de Israel demais mas eu estou dizendo assim eu estou falando da bênção não estou falando do povo em si mas do pacto está escrito está escrito está escrito aí diz assim e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão ou seja se o cara correr se os judeus fossem para uma ilha qual o nome da ilha pastor? Ilha Baixa da Égua seria a Super Ilha seria a Super Ilha Dallas Vegas quem era o Dallas Las Vegas Las Vegas era um deserto era um deserto não tinha água não tinha nada tudo se transformou quem era Nova York uma cidade cheia de de pobreza de fome quem é Nova York hoje? e a diferença entre os Estados Unidos e a Inglaterra também é muito grande porque os Estados Unidos ele bota os inimigos para correr tem exército tem dinheiro agora eles estão tendo uma crise por causa da China mas os judeus já fizeram uma grande diferença e se de repente esses judeus quiserem mudar para Campina Grande de novo eu digo para eles que venham para cá por favor agora compra uma casa de lado da minha vamos conversar vamos conversar conversando que a gente se entende né pastor e aqui também diz o Senhor entregará os teus inimigos e se levantarem contra ti é benção é benção tem gente que quer destruir o cara aí Deus diz não não é assim não esse povo aqui é abençoado né quando eu recebi a visita de um ser muito importante na época eu critiquei muito os judeus quando eu fazia a pergunta ele respondia eu fazia a pergunta ele respondia aí eu cheguei para ele e disse é os judeus só querem dominar o mundo são metidos só querem mandar no mundo aí ele olhou para mim e disse contra este povo não convém se levantar porque é um povo abençoado olha ele disse isso para mim contra este povo não convém se levantar que é um povo abençoado e na verdade eles já dominam o mundo é porque eles não tem interesse em algumas coisas mas eles já dominam tudo eu fiquei puxa então até hoje essas palavras não saem da minha cabeça que na época eu estava criticando muito os judeus por causa dos palestinos não sei o que lá a guerra tal e eu ouvi essa palavra contra este povo não convém se levantar não convém se levantar porque é um povo abençoado abençoado é aí disse mais para mim eles já dominam que eu fiquei ah eles só querem dominar o mundo só querem isso aqui lá aí eles falam eles já dominam apenas tem áreas tem áreas que eles não se interessam e eles não querem dar as caras é uma coisa assim eles não querem apresentar que dominam né então é o seguinte é esse povo é um povo abençoado porque essa palavra de Deuteronômio diz isso não é porque eles são sabidos ou burros ou melhor do que os outros é porque eles fizeram um pacto com Deus eles fizeram um acordo com Deus e Deus disse eu vou te abençoar aonde você tiver eu alcanço você quem era Campina Grande Campina Grande era uma passagem de burros e jumentos onde os pessoal passava para João Pessoa passava para o interior e que se tornou Campina Grande uma grande potência a segunda maior cidade do estado a segunda maior ou é a primeira ainda cidade do nordeste inteiro né só se perdeu agora no final que a gente se ligou muito em festa e toma em festa e toma em forró e toma em festa e toma em forró e a turma só levando dinheiro daqui e a gente se ferrou mas com os judeus a gente se deram muito bem a gente se deu muito bem né agora ninguém sabe o que foi que houve que é assim que os judeus tiraram o pé de Campina Grande Campina Grande começou a cair as fábricas começaram a falir veio um bicho chamado Bicudo um bicho chamado Bicudo e esse Bicudo ele acabou com as plantações de algodão arrasou tudo arrasou tudo aí alguém pode dizer não a gente ficou pobre porque o Bicudo arrasou o algodão tudo bem mas hoje nós já vencemos o Bicudo mas não conseguimos se levantar hoje nós criamos o algodão colorido que já nasce colorido e o Bicudo não come algodão colorido mas a gente vende quantos a gente não vende nada a gente não produz nada já não estão aí os homens da promessa falta uma promessa uma aliança com Deus sei lá eu sei que quando os caras vieram aqui eles botaram para arrasar e quando eles saíram até hoje a gente não conseguiu se levantar né então você e eu todos nós Cacilda podemos pegar essa promessa porque essa promessa amém não só estende para o povo de Israel nós somos enxerto então podemos colher aonde Cacilda tiver abençoado será será bendito o fruto do ventre de Cacilda quem é o fruto do ventre de Cacilda é a Yolanda é os irmãos de Yolanda será bendito os netinhos o arão será bendito tudo amém louvado seja Deus Cacilda será bendita na Espanha Cacilda será bendita na Suíça onde ela estiver na Suíça onde ela estiver amém eu recebo pastor eu recebo a benção a benção de Deus Cacilda Alfândega é como fosse uma sorte uma energia que faz as coisas acontecer uma pessoa me procurou e na casa dela estava estourando tudo xícara falar em xícara eu quero falar com a minha secretária que me dê o melhor café do mundo por favor está ouvindo secretária a secretária está atendendo outras pessoas ali está ouvindo assim eu estou querendo falar com a minha secretária pode me trazer o melhor café do mundo por favor está atendendo os outros secretáriozinhos pequenininhos aí olha eu esqueci o que eu estava dizendo me lembrei do café eu estava dizendo o que mesmo sei não eu dizia que eu recebo a benção essa benção eu recebo mas eu dizia o que esqueci estava ali pastor então bendito serás ao entrares bendito serás ao saire ao sair eu me lembro de um cidadão que ele arrumou uma mulher bendita a mulher mal falava coitada bom dia boa tarde tarde boa noite noite e esse cara enriqueceu Cassilda e o botão mercadinho ficou rico fez um prédio de quatro andares não três andares papá comprou uma Hilux uma uma caminhoneta daquela luxuosa e a mulher lá no caixa bom dia dia boa tarde tarde boa noite 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 aí depois que ele enriqueceu ele disse eu vou arrumar uma quinguinha vou arrumar uma uma boizinha aí arrumou uma boizinha uma jovenzinha aí começou a criticar ela você é velha você fede você não presta você é isso e ela é mas a gente tem quatro filhos até ela disse não fique com sua rapariga mas não me deixe não né a gente tem uma família a gente tem uma família pode ficar com ela não tem problema não eu não vou dormir com você mais não ela tem problema não durma com ela mas não me deixe não aí a boizinha né a boizinha gospel aí ela disse não você tem que separar dela engraçado que não era pecado ela ficar com ele sem casar mas não era pecado ela tomar o marido dos outros então vai lá tem que separar dela então o cara disse tá bom chegou pra mulher mas ela tem que separar de mim aí ela disse não homem vai fica com sua boizinha não tem problema não deixa a gente aqui tá me ouvindo Cacilho depois dessa mulher dar de riqueza ele deixou a mulher aí ele deixou deixou pra boizinha a boizinha toda rochadinha tudo em cima tal mas Cacilda aí ele começou a a declinar Cacilda tudo começou a dar errado na vida dele pá 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 e ele tomou dívida e ele tentando pagar as dívidas e daí aí morreu do coração morreu do coração morreu 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 deu um ataque cardíaco quando ele morreu né então Cacilda a sorte dele era essa mulher a mulher era bendita era essa mulher era ela era ela a boizinha não tinha essa energia né a boizinha podia ser enchiridinha bonitinha gostosinha mas ela não tinha a benção ela não tinha a energia da benção a eletricidade a luz ou como você queira chamar então hoje essa mulher viúva a boizinha ainda ganhou ainda um andar do prédio né e ela ficou com o resto e os filhos dessa senhora são todos aprumados começaram a crescer começaram a estudar se formar parece que a energia que sai dentro dela entendeu Cacilda sim pastor estou entendendo a energia que sai dentro dessa mulher é fantástica então agora está nos filhos os filhos estão ricos com carro crescendo então a benção é como fosse uma energia né é como fosse uma energia e essa energia por exemplo é uma energia energia positiva 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 então Cacilda é eu já acompanhei em casa a mulher vem aqui pastor a xícara quebrava o prato torava no meio não era demônio não era a energia deles energia era um ódio que uma das filhas sentia do pai e o pai sentia da filha então esse ódio se somava virava energia e aí o prato rachava o espelho rachava né é a xícara quebrava energia do ódio então nós temos energia também mas a maior de todas as energias é a benção de Deus é a benção de Deus a benção de Deus amém é algo que foge da nossa intelectualidade é uma energia mesmo então quando você tem a sorte de encontrar alguém positivo de alguém com energia boa prepare-se para voar agora se você pegar alguém com energia ruim prepare-se para tentar voar e cair prepare-se para cair amém se é positiva voa como a águia né pastor voa como a águia se é negativa cai né isso acontece com homens homens e mulheres e mulheres é isso aí se você casar ou tiver um relacionamento com uma pessoa abençoada não é pessoa cheia do dinheiro não mas é também porque uma pessoa abençoada não passa fome não e se a pessoa está passando fome é o demônio que está atacando e está roubando né Deus não quer que você passe fome ao contrário qual é a benção de Deus tu vai estar lascado cheio de dívida e a tua vaca vai ser maga não a tua vaca vai ser boa a tua ovelha vai ser gorda a tua terra será abençoada a tua cidade será abençoada o vitre olha que palavras positivas Cacilda tudo 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 que vier das tuas mãos tudo será abençoado diz aqui aqui no 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 Brasil quando acontece uma coisa extraordinária a gente fala Cacilda sabia sabia não não sabia não sabia ah pois fique sabendo Cacilda é quando acontece qualquer coisa qualquer coisa que se admira em alguns lugares principalmente em São Paulo o cara fala Cacilda porque tem um palavrão Cacilda tem um palavrão que é a metade desse nome é o cara pra não dizer o palavrão diz Cacilda entendeu Cacilda é aí quem colocou essas palavras em eminência foi Didi Didi aqui tinha três palhaços mais famosos do Brasil Didi Dedé e Zacarias não Didi Dedé Munçu e Zacarias e Didi era o personagem principal então tudo que Didi fazia arrumava uma mulher bonita ele Cacilda me dei bem Cacilda é aí eu tô aqui falando me lembrando Cacilda olha o teu cesto será abençoado a maçadeira será abençoada será abençoado ao entrar será abençoado ao sair o Senhor entregará os teus inimigos nas tuas mãos ele se levantará e por sete caminhos vão fugir o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e tudo que puseres as mãos será abençoada a terra que o Senhor Deus te der olha aleluia Cacilda a bênção de Deus faz a diferença olha bem em Israel hoje se você estudar geologia Israel não tem mineral Israel não tem esmeralda nós encontramos alguns lugares na África onde são ricos de esmeraldas rios caudalosos de água e os caras são extremamente pobres eu estava olhando aqui com a Alcione num documentário africano e tem um país extremamente pobre mas ele é lindo Cacilda tem floresta tem diamantes tem água e os caras são tudo lascados Cacilda que país é esse pastor não vou dizer para não estragar se fosse uma coisa positiva eu ia dizer mas é um dos países da África e eu fiquei puxa que lugar lindo até eu disse por que Deus não levou Israel para ir tem diamantes tem água tem floresta tem tudo mas os caras são pobres e além de ser pobres eles pegam os diamantes compram arma e saem se matando saem se matando e é também um dos países que mais tem aleijado do mundo porque quando um cara daquele domina ele sai cortando a mão dos outros que era do outro lado e também eles fazem as minas e não mapeiam as minas e eles mesmo pisam na mina e explode o pé então Cacilda não é somente o cara está em cima do ouro em cima do diamante em cima da água em cima da floresta e é lascado falta a benção né Israel em cima de uma terra seca não tem ouro não tem água a água tem que trazer do mar de salinizar mas é rica então tem que existir uma explicação tem promessa é promessa você está certa é promessa de Deus olha bem vamos repetir para a gente se entender tá o cara em cima do ouro do diamante inclusive estive vendo até os diamantes que dava lá e os caras são pobres vive tribal e eles pegam esse diamante estão repetindo tudo estão voltando a fita e se matam e compram arma e lá existe existe mais de cinco grupos de guerrilha um lutando contra o outro nenhum cara daquele aceita o domínio do outro e o outro não aceita o domínio do outro e assim se matam em cima do outro sim, luta de poder pastor é o problema luta de poder guerrilha terrível e eles quando chegam numa tribo eles saem cortando a mão saem estupando as morenas lá são terríveis são terríveis e eles fazem rindo parecem uns demônios e aí a gente vê Israel não dá pra mais pastor não dá pra mais não tem fábrica não tem indústria não tem educação 90% da população não sabe ler isso em um país maravilhoso terra linda Israel num lugar lascado seco além de ser seco Cacilda de noite é um frio 5 graus abaixo de zero de dia são inteligentes são inteligentes tem uma benção e fazem cebola no deserto nascer e fazem postos artesianos de mil de mil e quinhentos metros eles vão e transformam a realidade então Cacilda a benção de Deus e olha que Israel está cercada de inimigos de um lado tem a Síria do outro lado tem o Paquistão do outro lado tem não sei o que lá tudo querendo ver a alma de Israel mas Israel cresce como uma figueira brava no meio desses caras e se estabelece aqui é meu e eu não abro pra ninguém eu luto com todo mundo mas não abro aqui é Israel e pronto então a benção de Deus faz a diferença não é Cacilda o que você entende disso tudo faz a diferença Amém é isso pastor a benção de Deus a promessa faz a diferença é verdade a benção de Deus a promessa de Deus Cacilda faz a diferença e diz assim o Senhor mandará que a benção esteja contigo nos teus celeiros e aonde puserdes a mão Cacilda a mão eu vejo isso na minha própria cidade quando os judeus botaram a mão a cidade subiu os judeus foram embora e levaram consigo caiu 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 muito se a gente viesse no crescimento se a gente viesse no crescimento que a gente vinha hoje a gente seria uma das maiores cidades do Brasil em termos de produção hoje a gente não produz quase nada eu não estou fazendo a propaganda negativa da minha cidade mas eu estou fazendo uma comparação de 40, 50, 60 1940, 1950, 60 e agora nós produzimos menos do que naquela época está errado? do que naquela época é em e aqui diz olha eu tenho foto dos meus parentes montados em cima de fardos de algodão de 4 metros fardos de algodão era aqueles caminhões velho for carregando fardos de algodão era jumento era cavalo era um movimento era dinheiro as feiras eram cheias de gente gastando dinheiro à vontade e hoje não tem essa movimentação que vençam né que vençam é é verdade então versículo 12 Cacil da Alfândega o Senhor o Senhor te abrirá o seu bom tesouro não falta ainda pastor estamos no estamos no versículo 8 ah está no 8 vamos voltar a fita pronto vamos lá o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseste a tua mão e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus o Senhor te confirmará para si por povo santo como te tens como te tens jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos tem que andar nos seus caminhos tem que andar é verdade e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti olha me diga uma coisa me diga uma coisa as nações tem medo de Israel as nações tem medo de Israel tem claro que tem as nações não tem medo do Brasil o Brasil vai atacar jogar uma bomba né mas se o cara vai disser Israel vai contra atacar o cara eita Maria que nem Deus pade vai botar para lascar né porque é promessa e as nações temerão as nações temerão temerão é é verdade continue e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti é olha Tassilda para aí você é de como é o nome do país é Cabo Verde Moçambique Moçambique eu sou do Brasil você teme ao Senhor e respeita Israel eu temo ao Senhor e respeito Israel só para você ter um exemplo duas nações né ou seja eu sou do Brasil nunca fui Moçambique nunca fui aí na Espanha onde a senhora está e temo Israel respeito o Deus de Israel Jesus veio de Israel e você lá de Moçambique também teme e respeita o Deus de Israel que é benção maior do que essa né não pastor é uma benção é continue é uma grande benção e todos os povos da terra verão que ah bem isto já li e o Senhor te fará abundar de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar olha olha Cacilda Cacilda nós temos que mudar nossa mente a gente tem que gerar uma mente abundante eu me lembro que eu dirigi uma igreja e eu comprei um fusquinha branco e quando eu comprei esse fusquinha branco ano setenta e oito aí os irmãos da igreja pararam de dadismo na igreja porque disse que eu estava ficando rico aí eu disse olha esse fusquinha aqui teve uma irmã que me deu uma oferta eu disse toda a origem do fusquinha né mas o pastor só quer ser rico no fusquinha de ano setenta e oito aí eu disse olha vocês tem que mudar a mente de vocês o pastor de vocês não tem que andar de fusquinha tem que andar num carro zero como sacerdote vocês também vão andar porque o sacerdote sendo abençoado quem abençoa o sacerdote é abençoado junto com esse fusquinha eu abençoei a igreja com tijolos com cimento e os caras disseram que isso era coisa do diabo porque a gente não podia pensar em crescer a igreja porque Jesus estava voltando e não dava tempo mais crescer a igreja aí quando eu saí da igreja eles pegaram e levaram os tijolos e o cimento pois bem existe um pensamento contra a abundância como se fosse um pensamento mesquinho sim eu quando era membro somente da igreja eu ficava contente em saber que o meu pastor não andava a pé e que meu dízimo fazia parte disso né assim não querendo ser a justiça que a justiça é Deus mas as vezes o pensamento de abundância tem um certo resistência não pastor é a mentalidade eu vou lhe contar um exemplo de um amigo meu que eu gosto muito eu cheguei pra ele ele passou no concurso pra ser policial quando eu vi ele fardado eu desci do carro cheguei abracei ele disse irmão passou não foi no concurso pra ser soldado aí ele disse passei pastor eu digo agora vamos ser oficial vamos botar uma estrela aí nesse ombro ele olhou pra mim e disse pastor eu tenho que estar conformado com o que eu tenho eu digo sim mas você é muito novo cara vamos botar uma estrela aí em nome de Jesus não pastor tá bom tá bom demais pastor por favor tá bom eu me senti até constrangido eu fiquei pensando assim que eu tinha dito algum conselho errado a ele né alguma besteira é isso depois de oito anos mais ou menos oito nove anos eu encontrei ele agora e agora depois de quase dez anos de farda ele vai ser cabo e eu encontrei ele na frente do colégio do meu filho que eu fui deixar o filho no colégio e ele tava reclamando pô meu lasqueira só quem ganha dinheiro nessa merda é os oficiais policial e cabo não ganha não e eu me lembrei do conselho que eu tinha dado a ele e ele tinha pisado o conselho com os pés do conselho claro é então aquela resistência dele a abundância hoje ele vê puxa se eu fosse um oficial eu não ia sofrer tanto pra pagar a escola do meu filho né e tudo um resultado né pastor e tudo um resultado infelizmente se passou muitos anos e hoje ele não pode ser mais oficial o máximo que ele vai chegar é a sargento primeiro sargento subtenente quando fosse aposentado daqui a uns vinte anos né então é existe um um sentimento assim contra a abundância né alguém chega pra você e diz você eeeh cacilda vida boa vida boa eu to é sofrendo não vida boa sim não é uma tendência do cabanegar né rapaz então fulano cacilda tu ta é bem to nada eu to é lascada não quando alguém disser cacilda tu ta é bem do e vou ficar melhor ainda eu digo eu digo amém melhor ainda né é mas o povo não acaba de eeeh fulano ta comendo amarrado ta gordo bonito amém e vou ficar melhor ainda o povo ele as vezes tem uma uma tendência contra a abundância mas a abundância é promessa de Deus cacilda alfândega e é bom pra todo mundo veja o que os caras fizeram em Campina Grande comeu desde o político ao empresário é o pobre que pedia esmola tinha jeito pra dar esmola agora não tem mais você ta entendendo a abundância é boa pra todo mundo e a abundância é uma promessa de Deus acredite na abundância de Deus abundância de coisas boas é uma benção é abundância de coisas boas aí diz assim o senhor te dará lasqueira não o senhor te dará não dívida não o senhor te dará doença não o senhor te dará abundância como diz o Matuto abundância essa abundância eita Jesus maravilhoso não é Cacilda o senhor amém pastor o senhor te abrirá o seu bom tesouro o seu para dar chuva a tua terra no seu tempo onde é que tu ta Cacilda onde é que tu ta mulher 12 no 9 ok vai lá vai lá 28 9 9 é não 12 12 o senhor abrirá o teu bom tesouro o seu o seu bom tesouro nota bem pastor o senhor te abrirá o seu bom tesouro que é o seu olha para dar chuva a tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos e emprestarás a muitas gente olha pastor olha só pois tu não tomarás emprestado oh glória olha que coisa boa então Cacilda vai emprestar Cacilda vai me emprestar um dinheiro vamos aí vou usar a palavra agora vou usar a palavra vou usar a palavra você vai ter que me emprestar dinheiro aqui emprestarás a muito então vá me emprestando aí já amém eu empresto pastor amém eu empresto em nome de Jesus vamos para o 3 amém e o senhor te porá por cabeça e não por cauda aleluia olha que coisa o senhor te porá por cabeça e não por cauda só estarás em cima só estarás em cima e não debaixo olha pastor só vou estar em cima que coisa maravilhosa só estarás em cima e não debaixo só quando obedecer ao senhor te ordeno que hoje te ordeno que hoje te ordeno para guardar e cumprir e fazer olha não te desviará guardar e fazer como é Cacilda não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno nem para direita nem para esquerda para andares após outros deuses para os servidos e e depois pastor aqui diz castigos por desobediência que é o contrário de tudo isso que está que diz aqui é o contrário de tudo isso que tu falou né se a pessoa é o pecado da desobediência né então Cacilda obedecer aí vem aí obedecer a Deus é bom obedecer a Deus é bom amém e e a prosperidade é uma promessa de Deus agora cabe a você e eu fazermos a nossa parte a nossa parte é obedecer a nossa parte é observar a lei a nossa parte é servir ao Senhor e acreditar que Deus te dará abundância e alegria e paz amém Cacilda sim sim a nossa é isso pastor o que o que ele nos pede é a fé nada mais ter fé acreditar e esperar é verdade é verdade é verdade bendito seja essa palavra Cacilda alfândega eu vou fazer a Santa Ceia do Senhor agora mas eu queria saber você tem aquele hino pra gente cantar a dupla de dois sim tenho pastor vamos cantar desafinado mas olha como é louvor pra Deus ele recebe é verdade vamos cantar qual o hino espera pastor oh perdi já tinha preparado agora tem que procurar um momento por favor tá vou cantar do 77 vamos é o 77 é guarda o contacto guarda o contacto com seu salvador é após vamos lá manda a brasa aí que eu vou cantar você canta daí eu canto daqui ok pastor vamos vamos vai comendo queres neste mundo queres neste mundo ser um vencedor queres tu cantar na luta e na dor queres ser alegre qual bom lutador guarda o contacto guarda o contacto com teu salvador guarda o contacto com teu salvador e a nuvem do mal não se cobrirá pela senda alegre tu caminharás indo em contato com teu salvador neste mundo vivem muitos a pena cujo coração transborda sem pensar dá-lhes a mensagem de amor sem par com Deus o contato deves tu guardar guarda o contato com teu salvador e a nuvem do mal não se cobrirá pela senda alegre tu caminharás indo em contato com teu salvador queres tu com Deus a comunhão obter sua glória em ti sempre permanecer que o mundo possa que o mundo possa que tu entubes guarda o contato com o supremo ser guarda o contato com teu salvador e a nuvem do mal não se cobrirá pela senda alegre tu caminharás indo em contato com teu salvador deixa que o espírito implante em teu ser o amor de Cristo divino ao prazer que eles neste mundo todo mal vencer guarda o contato e terás poder guarda o contato com teu salvador e a nuvem do mal não se cobrirá pela vida alegre tu caminharás indo em contato com teu salvador amém 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 Cacilda Fândega ficou lindo Deus abençoe Cacilda eu quero que você ore agora uma oração especial eu quero que você ore pela campanha que nós começamos hoje que é a campanha do tijolo estamos decididos a construir e estamos chamando as pessoas para fazer um voto conosco um pacto para prosperar a pessoa vai doar um milheiro de tijolos para a construção e vai pedir a Deus prosperidade para ela para a família dela em nome de Jesus então gostaria que você orasse por essa campanha que nós vamos fazer com todos os membros da nossa igreja e em nome de Jesus que a gente venha avançar crescer construir estabelecer em nome de Jesus amém Cacilda você pode orar amém vamos orar pastor ore a Deus com muita fé pai santo muito obrigado senhor por este momento maravilhoso senhor que nos tens proporcionado pai obrigado senhor por estarmos reunidos na rádio pai em 22 países pai abençoa senhor cada filhinho teu que neste momento está ouvindo esta programação senhor toca senhor nos teus corações pai pai santo te entregamos esta campanha do tijolo nas tuas mãos senhor sabemos senhor que tu estás atento estás aí senhor para abençoar senhor cada pedido pai por isso senhor queremos que intervenhas pai nesta campanha pai toca cada coração pai que dê aquilo o que acha justo e necessário pai presta a campanha do tijolo senhor presta a igreja pai abençoa o pastor juízo abençoa a sua família abençoa seus filhinhos o seu ministério e a todos os ouvintes da rádio paz e luz toca senhor vai abençoar a cada filhinho teu senhor com abundância senhor abundância de coisas boas pai traz prosperidade pai porque como vamos como vamos ajudar se não podemos senhor se não temos abundância por isso pai primeiro vais dar abundância a cada filhinho teu senhor que te está escutando neste momento senhor bate a cada porta senhor derrama as tuas bênçãos pai abre as janelas do céu senhor derrama pai santo derrama nesta hora senhor dá teus filhos tudo aquilo senhor o que achas necessário pai e pai santo para que possam abençoar o ministério do pastor juízo senhor abençoa este grande homem senhor que está aí na campina grande senhor entrando em cada cara senhor trazendo a tua palavra senhor cheia de esperança de amor e paz pai santo em nome de jesus te peço pai abençoa minha família abençoa meus filhos minha mãe abençoa minha vida prospera minha vida para também poder ajudar esta campanha pai santo em nome de jesus vou orar o pai nosso oração que tu nos ensinaste pai amém amém pode orar o pai nosso pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso que cada dia nos dai hoje perdoai nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair de tentação mas livrai-nos do mal amém 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 cacilda muito obrigado muita paz e muita luz no teu caminho prosperidade na tua vida na vida dos teus filhos da tua filha na vida dos teus netos na vida de arão o bonitão em nome de jesus Deus abençoe Deus abençoe a vovó tudo de bom para o senhor para sua família para todos os ouvintes da rádio paz e luz feliz semana feliz semana para você cacilda tchau paz e luz obrigada pastor tchau 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 tchau